Deus, eu já vivi o seu milagre uma vez Estou de novo aqui, revela o teu querer Atrai de novo em mim a sua segunda glória Deus, estão dizendo que eu não vou conseguir Que o raio do Senhor não vai se repetir Atrai de novo em mim a sua segunda glória Traz em mim a sua segunda glória Traz em nós a sua segunda glória Traz pra igreja a sua segunda glória A glória do Senhor vai se repetir Dessa vez vai ser melhor que antes Um milagre maior do que antes No passado Deus já fez, no presente vai fazer Teu futuro melhor que antes Que a tua glória cresça Que ela apareça Que a tua glória cresça A ponto do céu se abrir pra mim Que a tua glória cresça Que ela apareça Que a tua glória cresça A ponto do céu se abrir pra mim Que a tua glória cresça Traz em mim a sua segunda glória Traz em mim a sua segunda glória Traz em nós a sua segunda glória Traz pra igreja a sua segunda glória A glória do Senhor vai se repetir Dessa vez vai se repetir Dessa vez vai ser melhor que antes Dessa vez vai ser melhor que antes No passado Deus já fez No passado Deus já fez No passado Deus já fez No presente vai fazer Teu futuro melhor que antes Que a tua glória cresça Que a tua glória cresça Que ela apareça Que a tua glória cresça A ponto do céu se abrir pra mim Que a tua glória cresça Que ela apareça Que a tua glória cresça A ponto do céu se abrir pra mim A glória da segunda casa será melhor do que a da primeira Que a tua glória cresça, que ela apareça Que a tua glória cresça A ponto do céu se abrir pra mim Que a tua glória cresça Que ela apareça A ponto do céu se abrir pra mim Que a tua glória cresça Que a tua glória cresça Que a tua glória cresça Que a Tua glória cresça